Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo dando sequência ao ensino do método DMAX no Excel. No vídeo anterior, expliquei para vocês como inserir a fórmula na equação polinomial e como fazer o ajuste aqui do x, x², x³. E agora, então, nós vamos, de fato, executar essa fórmula. Pois bem, 6,5 por que mesmo? Porque foi o primeiro ponto onde o indivíduo atingiu 140 batimentos ou mais. E lá embaixo já tem 12 km por hora, que foi o ponto onde o indivíduo atingiu a sua exaustão. Esses dados se modificam de acordo com cada teste, de acordo com cada indivíduo. Então, nós temos uma fórmula aqui que você vai simplesmente colocar aqui na polinomial e executar a mudança dos valores pelo x. Então, eu vou explicar passo a passo para vocês como é que faz isso. Seleciona a célula aqui do polinomial, pessoal, e coloca em igual. Igual, e vamos começar o cálculo matemático. Abre um parênteses. Como que começa, então, aqui? Negativo, então, menos 0,3588, multiplica x³. E onde é que está o x³? Está aqui na célula P5. Ele vai selecionar para vocês P5, percebe aqui? Onde está o valor do 6,5³, da velocidade 6,5. Fecha parênteses, existe um sinal de mais, abre parênteses, 8,807 vezes x², que agora está aqui na célula Q5. Fecha parênteses, agora vem o sinal de menos, abre parênteses, 57,661. Então, multiplica pela coluna x, que está aqui o R5, 6,5, fecha parênteses de novo, mais, agora tem um valor isolado, 243,14. Esses dados foram fornecidos automaticamente pelo Excel, de acordo com os dados do indivíduo. Então, vocês percebam que aparece um número aqui, 141,9038. Precisa fazer um por um? Não, né? O que você vai fazer mesmo? Pega esse quadradinho verde aqui no canto direito inferior, seleciona ele e arrasta até a exaustão do indivíduo. E vai aparecer o cálculo matemático para vocês. Está certo? Estão aqui todos os valores da equação para cada velocidade de 0,1 a 0,1 km por hora. Tudo bem? Ótimo. Então, agora, a gente tem a equação polinomial de terceira ordem resolvida de velocidade a velocidade, numa especificidade de 0,1 a 0,1. Acompanha comigo agora, pessoal, que a gente precisa de um dado linear, porque esse dado linear, a gente vai, então, encontrar uma equação de ponto a ponto. Ou seja, uma equação que vai gerar do ponto inicial, do 140, até a exaustão. Está certo? Como que a gente faz isso, então, com os endpoints? Está aqui, ó. Endpoints. Quem são os endpoints? São os pontos extremos, o ponto inicial e o ponto final do teste. Do ponto inicial onde ele atingiu 140, que foi 6,5. E os valores da equação do 6,5 e do 12 na sua equação polinomial. Então, perceba que está igualzinho aqui, né? Eu só coloquei, ó, igual a R5, igual a R60. R60 é onde está lá o 12 km por hora, lá embaixo, percebe? E aqui, os valores nas colunas ao lado, ao lado direito, os valores de cada resultado de equação a 6,5 e a 12 por hora. O que você vai fazer, então, agora? Preste bem atenção, olha só. Seleciona esses dados, tá? Inserir, de novo lá nos gráficos, ó, dispersão, tá? Vai aparecer esse gráfico aqui. Eu vou botar esse gráfico mais para cá, porque esse gráfico, na verdade, ele não vai ser importante para o desenho gráfico, tá, pessoal? Ele vai ser importante apenas para o cálculo. Mas vocês percebem, olha só, que não está correto o eixo x e o eixo y, olha só. Eu preciso que a velocidade e o valor da equação estejam no mesmo eixo e não estão. Vocês podem perceber pela cor aí, ó, tá? Então, vai aqui, ó, alternar linha e coluna. Olha só, agora ficou 6,5 e 12 numa coluna e os valores da equação em outra coluna, tá certo? Então, alterou aqui o gráfico. O que você vai fazer, então, agora? Olha só, clica de novo nas bolinhas, tá? Adicionar linha de tendência, igual você fez ali nos valores anteriores, e vem agora na linear, tá? Na equação linear. Então, seleciona, já está selecionado, na verdade, né? Coloca exibir equação no gráfico e se você colocar o r², vai aparecer 1. A equação é perfeita, tá? Ela é perfeita, tá? Então, nem vou colocar aqui, só vou pedir a equação, tá? Então, gerou essa equação linear aqui, tá certo? E essa equação aqui é o que você vai utilizar para trocar os valores de x. Então, eu vou selecionar, ctrl-c, ctrl-c, ou vem aqui e copia, você pode copiar direto. Ctrl-c, e agora nós vamos, então, mudar os valores dessa equação em relação à velocidade do eixo x. Então, coloca um igual aqui, abre um parênteses e aperta ctrl-v, tá? Ctrl-mais-v, para colar, tá certo? Vai aparecer os valores que eu copiei do gráfico. Vamos arrumar isso aqui? Vamos arrumar isso aqui, então, olha só. Quem é o x mesmo? O x é a velocidade que aparece aqui como o primeiro ponto, que é o 6,5. Ó, ele seleciona para você. Após selecionado, é só fechar o parênteses e dar um ok. Vai aparecer um valor que é exatamente igual a polinomial quando a velocidade estava a 6,5. Óbvio, né? Por quê? Porque é o primeiro ponto. Precisa fazer essa equação um por um? Não. Já expliquei para vocês como é que faz mesmo. Seleciona aqui a célula, vem no quadradinho verde direito do canto inferior, né? Do canto inferior direito, arrasta, ó. E vai chegar até lá no 12 por hora. Vocês percebem que o valor é igual inicial e o valor final? Sabe por que é igual? Porque você vai fazer isso aqui agora, olha só. Você vai clicar em inserir, vai clicar aqui nesse cantinho aqui, ó. Onde tem formas. Clica aqui nessa linha e seleciona essa primeira bolinha aqui bem no meio, ó. E vai até lá no final, ó. Bem no meio. Olha lá, ó. Tá? Como, né, você tem o valor inicial e o valor final no mesmo ponto da equação, na hora que eu faço um ajuste matemático, a subtração, a diferença vai dar zero. Como que eu fiz essa diferença aqui? Olha só. Eu fiz pelo ajuste fácil do Excel. Eu seleciono a coluna S com a linha 5, S5 menos T5. Essa aqui menos essa aqui. Polinomial menos a linear. Eu encontro a diferença. E você também arrasta, né? Vai no quadradinho verde e arrasta que faz automático no Excel. Tá? Então, eu tenho essas informações aqui desenhadas no gráfico. Percebe que já está ficando um pouco mais próximo disso, né? A diferença agora é só em relação aos pontilhados, as bolinhas que você pode deixá-las em quadradinhos, enfim, né? Você pode modificar conforme a estética que você quer no gráfico. Mas comece a perceber, olha só, que a maior distância entre a linha conectada nos dois pontos, ponto inicial e ponto final, e a curvilínea da equação polinomial, parece aqui visualmente que está entre 10, 10,5, não parece? Olhando assim, de modo visual, que é o método visual que nós chamamos. Pois é, agora a gente vai conferir se de fato essa distância, ela realmente coincide com esse ponto, pelo ajuste matemático, de acordo com os dados registrados desse indivíduo aqui. Então, essa fórmula foi gerada automática, de acordo com os dados, assim como essa fórmula aqui foi gerada de acordo com os dados. Esse gráfico aqui, pessoal, ele não vai ser utilizado para o desenho, para o registro do DMAX, apenas para encontrar a equação linear, que foi aqui encontrada, para você modificar os valores e encontrar a diferença. Tudo bem? Bom, tendo essas informações agora dos valores da equação polinomial e dos valores da equação linear, e a diferença de ponto a ponto, que nesse caso nós fizemos de 0,1 a 0,1 km por hora, nós vamos observar qual é o maior ponto, o ponto mais distante entre a curva e entre a linha. E nós vamos encontrar o ponto de deflexão. No próximo vídeo, então, nós vamos fazer essa análise, interpretar e começar a prescrição do treinamento. Ok? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo! Obrigado! 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 Obrigado!